Olha, primeira coisa, eu quero aqui desejar um Feliz Natal, um prospericíssimo ano novo para os funcionários da Assembleia Legislativa, especial da TV Alerj, que durante o ano todo, com muita dedicação, vem cobrindo os 70 mandatos dessa casa e lutando para dar visibilidade, publicidade para os feitos da Assembleia Legislativa, que busca ser um parlamento sempre de vanguarda. E, é claro, a todos os fluminenses, nosso carinho, nossa gratidão, não só por nos confiarem o mandato, nos confiarem a representação popular, mas também quem nos acompanha, quem manda mensagem nas redes sociais, essa interação é fundamental e fica aqui o meu mais profundo abraço, carinho e consideração a cada um de vocês.